O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A possibilidade dada pelo governo estadual foi de pagar o reajuste aos profissionais que recebem o salário base a partir do mês de junho. Os demais teriam negociação retomada somente depois. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com a presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação, o Sintep, Ivete Caetano de Oliveira. Bom dia, Ivete. Bom dia aos ouvintes. Agradecer a importante participação nesta rádio. E a proposta apresentada pela governadora Raquel Lira contempla apenas 6 mil efetivos e os contratos temporários e deixa de fora mais de 52 mil trabalhadores e trabalhadoras em educação. Queremos que o governo apresente uma proposta que contemple toda a nossa categoria, que não exclua analista, nem administrativo, nem o restante dos professores efetivos e nem os aposentados. Ivete, quais são as principais demandas da categoria? A primeira é essa questão do piso na carreira. Não se pode pensar em piso sem ele estar na carreira, porque se você pensar só em piso e também não aplicar o reajuste de 14,95 na carreira, você vai excluir mais de 50 mil trabalhadores e trabalhadoras em educação. E se aplicar o piso sem aplicar os 14,95 na carreira, também você termina implodindo o plano de carreira, que aí os professores que têm magistério, licenciatura plena e especialização passam a ter o mesmo salário, mesmo tendo formação diferenciada, assim como também passam a ter o mesmo salário quem tem um ano de serviço, quem tem 19 anos de serviço. Então, a nossa principal reivindicação é o piso com 14,95 na carreira para todos e todas, mas também estamos reivindicando eleição direta para diretor de escola, melhoria da qualidade da merenda escolar, a revogação do novo ensino médio, abertura de turmas à noite de EJA, porque nós temos uma grande maioria, mais de 800 mil jovens em idade escolar que estão fora da conclusão da educação básica e do ensino médio. Então, são um conjunto de reivindicações que diz respeito à valorização profissional e também à qualidade da escola pública. Ivete, durante a Assembleia em que vocês decidiram negar a proposta feita pelo governo estadual, vocês também decidiram anunciar um calendário de mobilizações sobre isso. O que diz esse calendário? Quais são os próximos passos do sindicato? Nós vamos ter paralisações no dia 25, no dia 1 e no dia 6 de junho. O objetivo dessas paralisações é a gente promover, no momento que a escola suspender as aulas, que os professores se retirarem da escola, a gente promover panfletagem nas praças, nas ruas, nos semáforos, para fazer o esclarecimento e a mobilização junto à comunidade escolar, junto à população de Pernambuco, sobre a legitimidade das nossas reivindicações e buscar o apoio a essas lutas na nossa campanha salarial educacional. Então, o objetivo também é garantir o dia letivo, porque vai ter aula nesse dia. Então, o dia letivo está garantido. O objetivo é garantir também a alimentação, porque a paralisação vai acontecer após o almoço dos estudantes. E o objetivo é que, nesse momento, professores e analistas e servidores administrativos, eles se desloquem para as ruas, para os semáforos, para as praças, para fazer a panfletagem e a distribuição da carta à comunidade escolar, no qual a gente esclarece todas as nossas reivindicações que diz respeito a uma melhor escola pública. E, presidente, o sindicato, ele se diz sempre aberto às negociações. Agora que essa proposta foi rejeitada, o que diz o governo estadual? Vocês já entraram em contato com ele sobre isso? Qual foi a resposta que vocês receberam? A nossa Assembleia foi realizada na terça-feira pela manhã e na terça ainda de tarde nós enviamos o ofício para o governo estadual, comunicando a decisão da nossa Assembleia de que a gente quer um projeto de lei que contemple todos e todas da nossa categoria, sem excluir ninguém, e que estamos dispostos à negociação e ficamos no aguardo de que, o mais rápido possível, o governo volte a negociar conosco para chegar a uma solução, a uma proposta consensuada que atenda a toda a categoria, utilizando os 13% dos recursos do Fundeb que Pernambuco vai ter de aumento esse ano, mas utilizando outras fontes de financiamento, como os 40% dos recursos dos precatórios do ano passado e deste ano de 2023. Muito obrigada pela sua entrevista, Ivete. Obrigada também, querida. Você conferiu no Moíro do Dia de Hoje uma entrevista com a presidente do Sintep, o Sindicato dos Profissionais da Educação, Ivete Caetano de Oliveira, que falou sobre as reivindicações da categoria agora que eles rejeitaram a proposta feita pelo governo estadual. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.